Bom dia pessoal, sábado na rua como de costume, aqui e outra né, foi isso aí que deu pra fazer 99 Pop não tocou uma sequer, uma em uma hora e meia já na rua, uma hora e meia, nada de 99 Pop Só o Polpa com aquela mensagenzinha insuportável deles ali dizendo Temos opções de corridas em 99 Polpa, temos opções de corridas na lista A tomar no olho do amigo, vamos lá Gente, seguinte, falei pra vocês que ia trazer os valores né, os valores onde tinham, os valores das cidades né Com a menor tarifa mínima, com menor tarifa não, com menor corrida mínima, viagem mínima né Onde ali é corrida até de 200 metros até 4.1 quilômetros né, lembrando que antes era 2.6, 2.9 Ainda dá o valor mínimo né, que a Uber Ajusta ali dá o valor mínimo O que que eu me assustei na verdade, que tem muito, mas muito, muito lugar que o valor é 3.75 a corrida mínima O detalhe é que eu acho que grande parte desses locais assim, fica como uma região inteira que pega algumas cidadezinhas pequenas Acho que São Paulo é mais ou menos isso Eu vou dizer aqui as cidades que eu recebi né, que o pessoal me mandou Não todas, vou mostrar só as menores, a menor tarifa tá Teve um monte de cidade ali com 4.50, 4.46, 5.02, 4.50 tá Mas a maioria delas, a maioria delas girava na média dos 5 reais a corrida mínima né Os locais que eu vou falar pra vocês são os locais que o valor é 3.75 tá E vocês vão também comparar a diferença com a Pop tá A Pop nesses locais paga um pouquinho melhor normalmente ó Campinas, São Paulo primeiro tá Quem mandou foi o Alex Guedes e o João Paulo tá Corrida 3.75 da Uber e 5.50 o mínimo da Pop Tem que fazer Pop né, tem que fazer as corridas pequenas da Pop, da Uber, não tem como fazer né Sorocaba, São Paulo Marquesson de Oliveira, o Góes e o Ataídes de Moraes que mandaram tá Sorocaba e São José do Rio Preto tá 3.75 a mesma coisa e 4.40 o valor da mínima da Pop Tá, só pra vocês conseguirem se ligar aí Outro lugar, São Paulo, deixa eu ver Andressa Gu, alguma coisa mandou tá Não tava escrito o resto do segundo nome dela Americana, São Paulo 3.75 e 5.10 o valor da Pop Como vocês podem notar, a Pop sempre o valor um pouquinho maior que a Uber Tatiane Buffi, tá Valinho, São Paulo 3.75 o valor Ela não mandou o valor da Pop, mas deve ser a mesma coisa ali 3.75 também o valor da corrida mínima do Uber, tá Então, esse foi o pessoal que mandou de São Paulo, tá Então tem mais outros lugares um pouquinho mais longe aqui agora Jefferson Santos, Boa Vista Roraima 3.75 também o valor da Uber E 4.82 o valor da corrida mínima da Pop, tá O JL Nox 3, sei lá o que porra é essa aqui Ele botou CWB, eu não sei onde é que é CWB Deve ser Curitiba, sei lá Tá, mas o valor lá não é tão ruim não É 4.25, não é tão ruim perto dos 3.75, né Mas é um valor bem ruim ainda sim Nós aqui, por exemplo, é 5.20, tá Grande parte dos locais é 5.20, tem local que é 6, tem local que é 7 Tem local que tem um valorzinho melhor, tá Curitiba 4.25 Pop e 4.25 Uber CWB, não sei onde é que é, tá Outro lugar aqui que eu marquei também Eduardo Veré Cuiabá, Mato Grosso do Sul 3.75 também, tá Depois aqui, ó Geraldo Laurentino Vale do Aço, Minas Gerais 3.75 também o valor da Pop E 4.40 o valor, quer dizer 3.75 o valor da Uber E 4.40 o valor da Pop Como vocês podem ver, o valor da Pop da corrida mínima Não baixa de 4 reais em local nenhum, né O mínimo que eu vi aqui foi justamente essa 4.40, o resto tudo Não, 4.25 tem ali em Curitiba Então a média da Pop Nas corridas mínimas é melhor Enquanto não tinha o 99 Polpa, né Vamos ver como é que vai ser agora Como é que tá isso aí Mas eu acho que não baixa muito bem disso não Pelo que eu tenho visto Tá, outro que me mandou aqui O Carlos Torres Palmas Tocantins, tá 3.85 o valor mínimo Da corrida do Uber E 4 reais o do Buzu, ele falou Não sei que aplicativo é esse Mas tem o aplicativo que deve ser lá da região Buzu, 4 reais É um pouquinho melhor que o da Uber ainda Minha dúvida é Ô Carlos, responde aí O Buzu toca mais que o Uber na tua cidade Pelo jeito não tem na internet na Pop Se não mandou Ele toca mais Tipo assim O aplicativo regional Essa comparação que eu quero Aí o Buzu toca mais que o Uber normal ou não? Como é que funciona? Me diz isso aí também O Alex Lopes de Paulínia, São Paulo Também mandou 3.87 o valor Brasília Uma coisa que me chamou a atenção aqui Quem mandou foi o Rafael Fragoso Brasília 3 valores 0.95 centavos no centro 0.78 na cidade satélite Deve ser algum local um pouquinho mais afastado do centro E 0.75 no promo São 3 valores, tá? Brasília e Distrito Federal já E o... Olha só Só aí Que isso E o Jonatas Martins de Fortaleza, Ceará Tá? 0.90 centavos ele botou pra mim Que é o valor lá E 71 centavos nas periferias 71 centavos o valor nas periferias de Fortaleza Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus Ele não mandou o valor da corrida mínima, tá? Teve muito mais de vocês que me mandaram aí os valores, tá? Só que eu não consegui Não adiantava tentar falar todo mundo Eu ia passar aí uma boa parte do vídeo Só falando os nomes de vocês, né? O que a gente vê sobre isso, né? Eu não sei como é que são os valores do combustível Nesses locais aí Mas imagino que o valor da gasolina Tá girando em torno de 4 reais 3,60 em grande parte do Brasil Aqui pra nós tá na média de 4,40 4,50 4,30 Depende um pouco da cidade A verdade é que vai ter corrida mínima aí E o cara só tem como fazer a corrida mínima É o que eu digo Aqui pra nós, pelo menos Pra mim Aparece aqui os minutos Até o minuto que vai ser a corrida, tá? Mais ou menos ali 3, 2, 4, até 5 minutos dá pra fazer Corridas de 8 minutos De 7 minutos já fica terrível Porque tu vai rodar 4,50 4,50 E a tarifa vai dar os 5,20 5,30 5,40 Tu vai rodar ali Em torno de 4,50 Pra ganhar isso aí 7 minutos Tu vai pegar a sinaleira Tu vai parar Tu vai arrancar E mais a distância até o passageiro Que normalmente Vale lembrar A Uber Não tem pagado realmente A taxa de deslocamento Na maioria das corridas, tá? Paga a taxa de deslocamento Mais no início da manhã No final da noite É isso que eu tenho notado De diferença Então as corridas mínimas Aqui pra nós 5,20 Então imagina onde é 3,75 Que é praticamente Deve ser praticamente O valor de 1 litro de gasolina Ou nesses locais Tem o álcool Tá? Tem o álcool Que é mais barato 2,60 2,30 Em alguns locais Só que mesmo assim O álcool Daí a média É um carro que faz 12 Na gasolina Vai fazer 8 no álcool Entendeu? Dá elas por elas A mesma coisa Lembrando que tem locais Que não tem nem opção do GNV Aqui pra nós O GNV também tá caro Não tá valendo a pena muito Então É bem complicado, tá? Nessa época que tem 99 Pop 99 Polpa E Uber Promo Muito pior, né? O 99 Pop faleceu Morreu Né? Tenho corrida Tenho aqui Promoção todo dia O tempo todo Vou mostrar pra vocês Aqui da 99 Cadê as promoções? Tá aqui, ó Todo dia tem promoção Da 99 Pop pra mim E é sempre 99 Polpa Olha aí, ó Hoje 4 corridas restantes Aí, ó 4 corridas Amanhã Quer ver que vai ter também? Aí, ó Tá a mesma coisa 40 reais se fizer Não sei quantas corridas aqui Anteriores Olha aqui, ó Tudo 99 Polpa Tá vendo? Tudo 99 Polpa O tempo todo Né? É só isso que tem Eles não querem mais saber Do 99 Polpa Eles querem só o 99 Polpa Né? E ontem eu tava falando Com um parceiro Que ele usa bastante O aplicativo Né? Ele tava me dizendo Que não tem essa Ele chama 99 Polpa Aparece um carro rapidinho Só que às vezes O carro tá 5 km 4 km E os caras vêm Os caras vêm Ele disse Os caras vêm Não tão nem aí Uber Promo Ele disse que é pior ainda Pior ainda Porque sempre pega carro longe Ele disse E os caras vêm Vêm igual Vêm igual Imagina Ele tava em Cachoeirinha Essa semana Tocou uma corrida pra ele O cara aceitou de Canoas Tá? Do centro de Canoas Dá mais ou menos Uns 8 km de distância Tá? Então aceitou E tava indo buscar ele Diz que tava indo E mandou mensagem Diz que tava indo ainda E a corrida E a corrida dele E a corrida dele Dava 10 reais Entendeu? Ele ia rodar 8 km Ia voltar mais ou menos Uns 10 pra trás De volta Ia rodar 18 km Por 10 reais Pelo amor de Deus O que o cara tem na cabeça? E ele comentou também Que como ele fala Bastante comigo Eu já tinha pedido Pra ele dar uma avaliada No perfil desses motoristas A maioria deles 200 corridas 100 corridas 300 corridas 50 corridas 10 corridas Tudo motorista novo Que essas corridas Absurdas assim Diferente quando Tá muito perto Muitos motoristas Têm feito essas corridas Quando tá perto Por exemplo Ah, tô em Cachoeirinha Quero vir pra Canoas Deu uma polpa ali Eu vou dar uma olhada Pô, de Cachoeirinha Pra Canoas Pelo menos Tira o combustível Então isso que tem acontecido Também bastante É o que o pessoal defende Normalmente isso Mas não era pra existir Na verdade que não era pra existir 99 Polpa e Uber Promo Não era pra existir Tá? Do jeito que estão as coisas Do jeito que tá subindo tudo O preço de tudo A manutenção do carro Não era pra existir Né? Então Isso vai lembrar pra vocês Tá? Falei pra vocês Então os locais aí 3,75 Em várias cidades do país E deve ser muito Muito, muito, muito Muito mais Do que isso que eu falei Ó, 12 minutos Dá pra ir Ó, cadê a taxa de embarque? Não tem É muito perto, né? Tá vendo? Vamos lá levar isso aí então E espero que tenham gostado do vídeo, gente Fiquem à vontade Para mais comentários Para seguir mandando aí Os locais mais baratos Eu espero realmente Que não apareça nenhum local Nenhum local em que o valor Seja menor de 3,75 Para o motorista Que daí é uma É uma vergonha absurda, né? Aí não dá Amanhã eu quero mostrar pra vocês Tá? Um vídeo De um rapaz Que Olha Um motorista de aplicativo Que ele levou Um notebook De uma passageira Tá? E ele foi até bem esperto No que ele fez Ele não iniciou a corrida Mas deu a Deu a multa Deu a multa Pra Lá na Resting Isso aconteceu, tá? Deu a multa Pra passageira Pra passageira pagar Porque já tinha passado Os dois minutos Quando entregou E daí ficou registrado A cara dele Né? A placa do carro E tudo certo Né? Ou seja Já estão atrás Do cidadão Que o robô Já conseguiram Câmeras Câmeras de segurança Do local Mas amanhã eu conto E explico direitinho Essa função Pra vocês aí O que que aconteceu Né? E segundo a passageira Ela não teve suporte Nenhum da Uber Nesse rolo todo aí Tá? É Foi Teve um pouquinho De ingenuidade no caminho Mas enfim Amanhã eu falo pra vocês Sobre isso, tá bom? Um abraço Fica com Deus Se inscreva no canal Ative a bosta do sino Cheguei aqui Vamos pegar A moça que já tá aqui Me esperando Foi E aí Tchau